Sopros de prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. O Sopros de prosa entrevista hoje o pianista Fábio Caramuru. O Fábio Caramuru lançou em 2015 um disco maravilhoso chamado Eco Música, conversas de um piano com a fauna brasileira. E esse disco foi extremamente inspirador e importante para que eu desenvolvesse também meu trabalho de improvisação com paisagens sonoras. E queria falar com o Fábio hoje sobre como surgiu essa semente da relação da música com os sons da natureza. Então, Roger, é assim, eu, como você deve saber, eu tive uma carreira, me conduzi por uma carreira bem tradicional, uma carreira no piano clássico. Depois eu enveredei por Tom Jobim, por outras coisas, mas, de qualquer forma, eu sempre fui um pouco inquieto, assim, em querer ter liberdade de criação, de ter material que me facilitasse. A criatividade no piano, porque eu não me satisfaço só com interpretar obras, assim, escritas, pautadas no rigor, né, escrito. Então, eu sempre fui atento a isso, tanto que eu entrei um pouco na música popular brasileira, nos chorinhos, no Tom Jobim, movido por essa necessidade de escapar um pouco daquela coisa do erudito, do clássico, né. E eu, nessa busca, eu tive um insight durante uma visita que eu fiz a uma fazenda em São Carlos, 2009, imagina, faz muito tempo. Esse insight foi assim, eu percebendo a quantidade de animais, de pássaros voando, araras, tucanos, siriemas, né, passando pelo local, era um local onde eles abrigam um posto de Ibama de recuperação e, após a soltura das aves, elas continuavam pelo local. Então, era muito rica essa algazarra dos bichos ali, né, junto com as pessoas na fazenda, praticamente convivendo com os hóspedes da fazenda. E a salgazarra toda me deu um insight, falei, nossa, eu preciso conversar com esses bichos, com a minha música. O insight foi em 2009. Então, demorou um bom tempo para eu elaborar a ideia e, a partir disso, chegar na construção desse primeiro álbum, que foi, assim, justamente procurar conversar com os animais, procurar ouvir bem o que eles dizem e devolver com o meu piano, de diferentes formas, essa conversa. Foi assim que começou. Que legal, Fábio, uma coisa que você também fala, que eu acho bem interessante, é sobre o seu processo criativo, né? Tanto que você chama a música de eco-música, pelo fato de você levar em consideração o som do pássaro, do animais, na partitura, né? Da forma como você... É, ele está integrado à música, ele faz parte da música. Ele não é apenas uma inspiração, porque, tradicionalmente, na música, os pássaros, sobretudo, eles inspiraram muito as composições, né? Isso desde os tempos antigos, né? Idade média já começou isso. E essa inspiração sempre houve. Agora, você introduzir mesmo o próprio som na composição, não só como ilustração, mas como elemento fundamental, é uma coisa que me fascina. É isso que eu tenho feito. Legal, é o seu projeto também, Sabiá, né? Que é muito bonito também, né? Pois é, todas as aves brasileiras, e tem uma infinidade de... Eu fiz também um álbum em 2018 com Aves do Japão. E eu acho que, em 2018, três anos após o primeiro, eu já tinha sistematizado um melhor... Porque, vamos dizer que o primeiro tem sido uma coisa experimental. Eu estava começando, né? Começando a fazer, a utilizar, a descobrir os procedimentos. Em 2018, acho que eu já tinha sistematizado melhor. Então, eu acho que foi um álbum no qual fluiu mais a questão da, vamos dizer, da observação do som, da percepção do som e da integração. Foi uma coisa mais fluida, essa impressão, e mais concisa. Porque, assim, quando a gente, no meu caso, quando eu vou criar esses temas, eu fico um bom tempo ouvindo e brincando mesmo com o piano. Eu não fico querendo criar uma forma logo. Eu fico brincando, experimentando formas de conversa. E, às vezes, demora, às vezes não. Às vezes, vem logo uma forma. E, quando eu sinto que é por esse caminho, eu já procuro cristalizar. Eu já gravo, eu já faço loops para treinar bastante. para, quando chegar no estúdio, já gravar em cima de uma coisa mais certa. Mas são infinitas possibilidades, não é, Roger? A gente, quando tem um material assim, você pode trabalhar, você pode imitar, você pode fazer contraste, você pode criar, vamos dizer, uma linha melódica com o seu instrumento e o animal acompanha. Você pode fazer o contrário. O animal é o solista e você acompanha. Você pode criar timbres relacionados. Como eu fiz no Irapuru. No Irapuru, eu procurei fazer de um jeito que fica difícil até você distinguir onde é piano, onde é som, do pássaro. Isso que eu acho legal. Fica uma coisa misteriosa. Inúmeros procedimentos você pode utilizar. Inúmeros. E, Fábio, eu também sou muito grato a você porque você escreveu algumas considerações sobre o meu primeiro disco, não é? Eu sou muito grato por isso. E, na época, você até falou uma coisa interessante, que é sobre essa importância dos sons da natureza para a criatividade dos músicos, não é? E até ser o interesse de levar isso para faculdades, não é, Fábio? Me corrija. Pois é. Você sabe, Roger, eu tive algumas experiências didáticas, poucas. Eu tive uma agora recente, na Ilha da Madeira, que eu passei três meses lá fazendo... Eu ganhei uma bolsa justamente para criar, fazer uma criação, um álbum lá, com a sonoridade da ilha. E eu tive a oportunidade de mostrar isso para alguns grupos do Conservatório da Madeira. E eu acho que eles gostaram muito, porque você sai da sua zona de conforto do intérprete. Eu não digo que é apenas intérprete. É muito importante a posição do intérprete. Eu não desvalorizo. Mas quando você coloca uma coisa significativa, que é uma sonoridade da natureza, para o intérprete interagir, você tira aquele, vamos dizer, vou chamar de aluno, aquela pessoa com quem eu estava conversando de forma didática, e a pessoa fica, às vezes, um pouco desconcertada. Espera aí, mas eu vou por que caminho? E é justamente isso, escolher o caminho. Você ter a possibilidade de escolher um caminho entre números para você realizar a sua música, eu acho isso fascinante, porque você não fica amarrado apenas a um texto ou apenas a uma sinalização, uma partitura que o compositor falou. Você pode voar mesmo como um pássaro e criar a sua participação dentro daquilo. Isso é fascinante para um aluno de música, principalmente os alunos que estão habituados ao rigor, os alunos de música clássica, ou mesmo os de jazz, que às vezes têm aqueles oito, dezesseis compassos que você improvisa em cima daquilo e tal. Agora, você sair completamente disso e criar uma coisa livre, mas a partir de uma sonoridade musical da natureza, acho fascinante. E, fora isso, você ainda alerta o ouvinte, a sua audiência, para a questão da preservação da natureza, que é super importante. E, na Madeira, eu tive a chance ainda de gravar sons de água, que eu não tinha feito ainda. Porque é uma ilha rodeada de água. E é fascinante isso. Eu gravei sons fabulosos lá. Estou em fase agora de criação. Esse álbum vai demorar uns meses, mas vai ficar pronto. Que legal, Fábio. Maravilhoso. Essa bolsa não tem a ver com o projeto da Petrobras, que também tem um projeto maravilhoso com a Petrobras. Eu queria que você falasse... Eu acrescentei esse prêmio, aproveitei o prêmio e estendi um pouco o projeto da Petrobras, o Vozes da Natureza, e fiz também uma apresentação lá, que foi muito bem recebida pelo público. A cidade de Funchal é uma cidade relativamente pequena, mas o público... Isso que eu acho legal, sabe? O público nunca finge se gosta ou não gosta de uma coisa. É difícil um público aplaudir efusivamente se ele não gosta. Eu acho que isso não existe. E eu percebo, na maior parte das vezes, uma interação muito grande com o público, porque pega no sensorial, pega no emocional. Por exemplo, quando eu toquei uma vez no Canadá, em Toronto, as músicas de pássaros brasileiros, você não sabe a quantidade de pessoas que vieram falar comigo, até chorando, porque, puxa, eu estou aqui há 20 anos, eu não ouvi um som de 20 V há tanto tempo, você me emocionou. E é sempre por aí. As pessoas, quando comentam no Instagram, nas redes sociais, é sempre pela questão emocional, sensorial. Pega por aí. E esse é o meu objetivo. É sair um pouco do racional e entrar mais, mexer mais com o coração das pessoas, com a memória afetiva. É isso que eu gosto de fazer. É maravilhoso. Maravilhoso, Fábio. Muito obrigado pela inspiração. Muito bom ver esse tipo de criação ganhando espaço. Não, é bom ver pessoas como você, que estão seguindo por esse caminho também, em outra... Você tem uma outra vivência, uma outra formação, então você certamente cria coisas diferentes das que eu crio, a partir da sua vivência. Agora, uma coisa que eu acho importante falar, eu não desprezo a formação musical. A formação musical é muito necessária. Quanto mais você conhece, quanto mais você pratica o seu instrumento, a sua voz, mais você tem condição de criar coisas interessantes. Tem gente que pensa que o formalismo do estudo atrapalha a criatividade. Eu sou contrário a isso. Só ajuda. Só ajuda. Sem dúvida. Quanto mais a gente estuda, melhor fica. Sempre. E quanto mais você ouve, quanto mais você vê coisas, quanto mais você viaja. E assim, é legal. Eu sou muito ligado mesmo em som. Tanto que quando o som não é bom, quando, por exemplo, tem algum barulho de vizinho ou de rua que me incomoda, ele me incomoda na mesma proporção que um som agradável agrada. Eu fico tão irritado com um som ruim, com coisa ruim. Na mesma proporção. Eu sou muito sensível a essa coisa mesmo, da percepção. Às vezes, um barulho que nem é tão forte, mas que é uma qualidade que não me agrada e me irrita profundamente. Profundamente. E uma coisa linda às vezes me deixa assim, em êxtase, uma coisa que você ouve às vezes casualmente. Casualmente, às vezes a gente ouve até um barulho que não é de natureza, um barulho na rua. Por exemplo, no Japão, é legal que tem aquelas... Quando você tem o semáforo, quando vai abrir ou fechar, é som de passarinho que eles põem. Então, fica o passarinho sinalizando que vai abrir, que você pode passar. É tão legal isso. Tão bonito. Coisa linda. É. Muito bonito. Muito delicado, né? Legal, então. Queria te agradecer demais por essa entrevista. Muito obrigado. Bom, Roger, obrigado a você pela... Eu sempre gosto de falar sobre o que eu faço e gosto de ver pessoas aderindo, né? a isso, a esse movimento como você. Acho que a gente tem um papel aí de informar as pessoas, de mostrar o trabalho, né? Aham, com certeza. Eu estou à disposição para você precisar, assim, de colaboração, não, não. É uma coisa que me agrada muito. Legal. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a você, Rafael. Sopros de Prosa, Podcast do músico e jornalista Roger Marza e escolher.